Fala galera, aqui Ken, fala Vagaps E bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um tutorial de Wild Drag Que eu já tava com uma vontade de fazer aí É que eu não tava... é uma mãozinha fazer, mas bom, eu vou fazer aqui Mostrar pra vocês Primeiramente eu queria dizer que essas dicas são minhas, tá? É as coisas que eu sei, que eu quero passar pra vocês Eu não sou nenhum profissional, mito, mitoneia ali do Wild Drag Mas eu vou passar as dicas que eu sei pra vocês E bom, é isso aí Vamos pras dicas Bom, já queria iniciar o vídeo mostrando pra vocês um treino pronto já De Wild Drag e de controle de bola aérea Eu vou deixar o código na descrição, vai tá na tela também E bom, vocês baixam lá o treino e jogam Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona São oito fases, oito treinos A primeira vai ser esse controlezinho de bola aqui Que a bola pica, você só tem que levar no gol, levar no aéreo Essa é a intenção, levar a bola no ar Ah, mas por que? Precisa fazer esse treino? O que isso tem a ver com a drag? Isso tem tudo a ver no controle de bola Quando você sai da parede, você sempre tem que ter o controle de bola E outra coisa Você tem que acertar sempre embaixo da bola Não é obrigação nem nada Mas sempre vai facilitar pra você e dificultar pro defensor Isso é uma coisa muito importante Sempre acertar embaixo da bola Pra bola subir ao invés de descer Ou ficar mais fácil pro cara defender, né? E bom, tem a segunda fase Vou chamar de fase, né? A segunda fase é a mesma coisa Só que é um pouco mais longe só Aí depois sim que tem os wall drag Aí na terceira vem o wall drag vindo da esquerda Na parede da esquerda, perto do gol Vocês treinam aí, fazem como vocês quiserem O quarto treino vindo da direita Trocar de lado, isso é bem importante Você sempre tem que trocar de lado Não faz wall drag só de um lado Senão você vai acabar ficando muito bom em um E ruim no outro Isso é ruim porque numa situação de jogo Você não escolhe qual lado você vai fazer E aí a quinta e a sexta Vão ser as mesmas coisas Bom, eu não vou entrar em detalhes nesse treino Vocês baixem aí, vocês treinem Porque é importante E o sétimo e oitavo já é um pouco mais complicado Então deixem, se você é ainda iniciante Deixa o sétimo e oitavo treino Pra mais tarde vocês vão ver que é Que é mais dificinho, mas beleza Bom, agora vamos parar de falar aqui do treinozinho pronto Vamos falar sim agora da técnica do wall drag Existem dois tipos de wall drags O primeiro é quando você sai da parede junto com a bola Como vocês podem ver Eu saio da parede pulando Ao mesmo tempo que eu saio com o meu carro Assim já saindo coladinho na bola Pra fazer um aéreo bonito aí E tem o segundo jeito Que é você dar um toque na bola Quando a bola sai da parede Você espera um, quase dois segundos E aí sim você dá um double jump Eu prefiro o double jump Que daí você se cola a bola novamente E já pode levar no ar tranquilo A primeira delas é Bola rasteira Está por ordem, beleza? Bola rasteira Sempre deixe a bola rasteira até a parede Não pode deixá-la picando de jeito nenhum Como eu falei Ela vai picar e vai sair da parede Não vai dar certo Beleza? Segunda dica Mantenha Tente manter, né? Uma velocidade parecida com a da bola Por quê? Porque quando você sair da parede Você vai sair praticamente Da mesma forma que a bola, entendeu? Você vai sair junto com ela Isso é muito importante Pra depois você conseguir conduzir E não perder o controle do carro Terceira dica Sempre pule da parede Acima da linha do Rocket League Vai estar aparecendo a imagem aí De qual linha que eu estou me referindo Você espera a bola sair da linha Quando ela sair Você pula Faz o all drag Sai da parede direitinho Quarta dica Sempre Bata na bola Nem tão na diagonal do seu carro E nem no bico dele Espero que vocês estejam percebendo isso Que a bola não está no bico E nem totalmente na diagonal do meu carro Ela está levemente Curvada Na posição ideal Pra bola bater E você sair perfeitamente da parede Quarta parte E essa aqui é muito importante Que é sempre Bata na parte de baixo da bola Por quê? Porque se você ficar batendo ela Na parte de cima Ela vai descer O all drag vai ir pro chão Entendeu? Tem que bater na parte de baixo Pra você também dificultar A defesa do goleiro Conseguir fazer o all drag bonito Do jeito que você quiser Controle de boost Bom Essa dica é totalmente Estou falando aqui Mas eu espero que vocês já saibam disso Você não pode Sair Apertando o do boost Porque não é assim que funciona No jogo você não vai ter 100% de boost E você tem que saber controlar ele Porque usar Sempre Sair da parede já Com o botão clicado ali Não Não é bom E sempre acaba dando errado Então Sempre controle o seu boost E a última dica E não menos importante Se seu all drag der errado Use a sua criatividade Por que eu estou dizendo isso? Porque Vocês vão passar por diversos Em momentos que vocês vão errar All drag Na maioria das vezes Na verdade Então você tem que usar Um pouco aí Da sua criatividade Não abandona o all drag Ah eu já saí errado da parede E vou desistir Não Você tem alguns recursos Para usar E o dos que eu mais uso Acho que são os mais usados É o pinch Que você pode bater Com a bola No momento que ela dá impacto No chão Que a bola vai fazer Uma velocidade Em direção ao gol Se você mirar ao gol E tem o dunk Se no caso de você Acelerar demais No ar E a bola acabar passando do gol O dunk também é uma ótima chance De você fazer um gol mais bonito E dificultar a defesa Bom Vou dar um exemplo aqui Para vocês Dessas dicas Como vocês podem ver Nesse meu All drag A bola está indo rasteira Na direção da parede Eu estou Basicamente Na mesma velocidade Que a bola Parecido A bola está Entra a diagonal E o bico Do meu carro Eu consigo Saltar Depois da linha Do Rocket League Eu sempre Vou acertando a bola Embaixo dela Para manter Constância no ar Ela sempre Por cima E vou controlando O meu boost E assim Se completam as dicas Que eu falei Se você fizer tudo Direitinho Não tem erro Claro que Você pode esquecer Às vezes Ah Dei no Ah eu fiz um all drag Batendo no bico Do meu carro Sim tudo bem Não é totalmente certo Que só vai funcionar Se você seguir Essas dicas É só o que eu estou Passando para vocês Beleza Bom galera Essas foram as dicas Espero que vocês tenham gostado Eu não sou nenhum Como eu já falei Eu não sou nenhum Profissional No all drag Estou passando as dicas Que eu sei Para vocês Então Se essas dicas Se você é muito bom E essa dica Não funcionou Para vocês Eu recomendo Um vídeo Um pouco mais avançado E bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like E se inscreve Se você não é inscrito E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau 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 E aí